É, galera do Galo, vitória sensacional, agora com mais calma, né, com mais, agora com mais calma, primeiro tempo muito difícil, jogo difícil, a minha princesa tá aqui, ó, muito difícil, não foi um jogo fácil, ó, eu critiquei até um camisa 10, o Pedrinho não tinha feito nada, fez esse lançamento aí pro jogo, mas o Galo precisa pensar nisso ano que vem, um camisa 10, pra não sofrer tanto, o elenco vai mudar, eu sei que vai mudar, é, vamos deixar essa história pro ano que vem, mas que o Galo, essa vitória foi fundamental, foi, porque essa vitória, galera, é a briga pra libertadores, é a briga pra libertadores, o pessoal do Botafogo tá chateado lá, porque tá querendo brigar com o juiz, tô aqui escutando, até ele tatear, é aqui, ó, tá aqui escutando aqui, ó, o juiz tá pegando lá no vestiário lá, tá querendo ir pra cima do bandeira, aquele lance do Diego Costa lá, se tá impedido ou não tá, eu não sei, só sei o Gatinha ganha esse jogo, isso foi fundamental essa vitória. Agora eu, o que eu vou te falar pra você, viu, o Atlético precisa melhorar esse elenco urgente mesmo, porque, pra brigar lá em cima, o ano que vem, o ano que vem, o Atlético tem o Botafogo pra empatar o jogo, e o camisa dessa é fundamental pra romper esses lançamentos, e tudo, camisa dessa, oi filho, vem, passa aí, pode passar pro cavalinho, passa aí, passa pro cavalinho, então, o ano que vem tem que ter um elenco melhor, esse elenco aí reforçado, esse elenco reforçado, e é isso aí, ó, o que vai ser o melhor em campo, vamos ver o que a Tatiana vai falar, aí, ó, vamos ver o que o pessoal vai falar lá, opa, pera aí, filha, pera aí, o papai tá fazendo aqui a transmissão aqui ao vivo, aqui, filha, ao vivo, ao vivo, vamos ver, é, o Paulinho, o Paulinho tem que ser, né, não tem um que ter outro, o Paulinho é o galão lá na parede lá, é, tem que ser, vamos ver, o Paulinho tem que ser o melhor em campo, não tem outro, é isso aí, o Paulinho melhor em campo, o Paulinho muito criticado no passado por muita gente, né, por causa da Libertadores, vamos ver isso, o Paulinho engrena aí ano que vem, fica esse ano aí fazendo esses gols aí na arena do galão, e é o seguinte, trazer mais uns reforços aí, quem sabe, o Paulinho engrena, camisa 10 aí, engrena junto com esse time todo aí, e galo burro, ao título ano que vem, é, galera, rumo à Libertadores, esse ano é rumo à Libertadores, tamo junto hoje, vou aqui acompanhar a rádio aqui, trago mais informações pra vocês, tamo junto, galão, que viva o galo, 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 guita, filha, galo, galo, guita, filha, guita, filha, galo, isso, galo, galo, isso, galo, galo, bom demais, loucura, isso, filha.